Fala amigo torcedor, tudo tranquilo? Espero que sim! E falar sobre 7 jogadores do São Paulo que hoje fazem sucesso no exterior Mas antes disso, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito E também ativa notificações Mas deixa seu like mesmo, que seu like ajuda a divulgar o canal Beleza? E ajuda a fortalecer o canal também Mas antes de começar a lista aí, fica com a vinheta Começando aqui a lista Dessa vez aí mostrando 7 atletas aí que defenderam recentemente o São Paulo Alguns aí com trajetória de sucesso, outros aí nem tanto assim E que hoje se destaca aí no Senado do Futebol Internacional Começando a lista aqui com o volante Casemiro, de 29 anos Ele é brasileiro e hoje joga no Real Madrid da Espanha Ele é cria das categorias de base aí do São Paulo Ele foi muito criticado aí por torcedores Depois aí que subiu o time profissional Por supostamente aí não se dedicar tanto assim em campo E acabou vendido aí para o Real Madrid Foi em um momento aí que ele estava embaixo aí no São Paulo Só que depois de 8 anos Que ele está aí na Europa Casemiro aí Se transformou em um dos volantes aí mais Importantes aí do futebol mundial Também é uma máquina de conquistar títulos Ele é titular absoluto aí da seleção brasileira aí desde 2016 Quando disputou a última Copa do Mundo aí Deve chegar e ele deve chegar aí ao Qatar em 2022 Como é um dos líderes aí Talvez até como capitão ele deve chegar Da seleção E ele sempre é convocado aí por Tite O próximo da lista aí é Antony Atacante de 21 anos Brasileiro Hoje ele joga no Ajax da Ulana Ele é a quarta maior venda aí da história do São Paulo O atacante rendeu 15 milhões de euros Cerca de 100 milhões aí Na cotação atual Ao clube aí quando foi negociado aí com o Ajax Pouco mais de uma temporada depois Os holandeses aí não admitem abrir negociação aí pelo brasileiro Se não receber uma proposta aí de pelo menos 40 milhões de euros Cerca de 254 milhões de reais O próximo da lista É o zagueiro Rafael Toloi De 30 anos Ele tem nacionalidade brasileira e italiano Ele recentemente até foi convocado pela seleção da Itália Hoje ele joga na Atalanta da Itália É o zagueiro que vixou a camisa do Tricolor em 2012 e 2015 Hoje é o capitão e principal peça defensiva aí De uma das equipes mais badaladas aí do futebol europeu Toloi está na Atalanta desde 2015 E está prestes aí a entrar no grupo Dos 10 jogadores que mais vestiram a camisa do clube Em todos os tempos O jogador é bem valorizado lá Ele foi convocado até para a seleção da Itália O jogador é capitão do Atalanta É um jogador muito importante lá na Itália Rafael Toloi O próximo da lista aí é o zagueiro É de Militão Que também joga como lateral Ele tem 23 anos Ele é brasileiro E hoje joga no Real Madrid da Espanha Assim como Casemiro Hoje seu companheiro de clube em Madrid Também não se destacou tanto assim com a camisa do São Paulo E só viu a carreira realmente decolar Depois que se transferiu para a Europa Ele teve até boas partidas no São Paulo também É um jogador aí que Sempre era visto como ia ter um bom futuro Militão foi geralmente aí Negociado com o Porto E só se transferiu para o Real Madrid Depois de um ano De muito sucesso em Portugal Ele ficou no Porto E depois ele foi para o Real Madrid E hoje ele é uma das peças importantes do Real Madrid O próximo da lista aí É o zagueiro Morato De 20 anos 20 anos de idade brasileiro E ele joga no Benfica de Portugal Pouco conhecido até mesmo Entre os torcedores do São Paulo Ele trocou o clube aí pelo Benfica Antes mesmo aí de estrear como profissional E passou dois anos jogando aí quase Que exclusivamente aí pela equipe B Do clube português Nessa temporada caiu nas graças Do técnico Jorge Jesus O técnico ex-flamengo Jorge Jesus Que tratou de efetivá-lo aí no elenco principal E começou a lidar chances frequentemente Até mesmo nas partidas da Champions Hoje o Morato é o primeiro reserva aí Do miolo de zaga Escarnado e novamente aí vai a campo Quando um dos três titulares aí do setor Lucas Veríssimo Jean Vertogui e Nicolas Altamendi Não pode ser aproveitado Então a grande zaga o Benfica O Morato ele saiu do São Paulo aí Sem nem estrear pelo profissional E hoje é uma peça importante lá no Benfica O próximo da lista é o volante Souza de 32 anos Brasileiro Hoje ele joga no Besiktas da Turquia O volante que chegou a defender a seleção No período que jogava pelo São Paulo Vive uma lua de mel aí prorrogada Com o Besiktas Desde que chegou a equipe turca Em setembro do ano passado O brasileiro tem acumulado aí uma alegria Atrás da outra Na temporada passada Seu clube fez a dobradinha aí Ganhou os dois principais títulos aí do país Ganhou o Campeonato Turco E a Copa da Turquia Ele é um jogador lá muito importante na Turquia Um grande volante, um grande jogador Teve uma boa passagem no São Paulo O próximo da lista aí é o Dória É o último O último é da lista É o zagueiro Dória Ele tem 26 anos de idade hoje Tá bem novo ainda o Dória Faz tempo que ele passou no São Paulo Ele é brasileiro Ele joga no Santos Laguna do México Quando despontou aí no Botafogo Era tão promissor que parecia um zagueiro Que no futuro se firmaria como jogador da seleção A passagem de Dória aí pelo São Paulo Já foi em um segundo momento Depois dele não dar certo aí É assim e sua primeira experiência na Europa Pelo Olimpíada de Massério Ele foi pra Europa pelo Olimpíada de Massério Não deu tão certo e voltou pro São Paulo É o defensor só conseguiu se firmar de vez Depois que se transferiu aí para o futebol mexicano Desde 2018 ele veste as cores aí do Santos Laguna É... Desde que saiu do São Paulo aí Ele tá nesse time do México No Santos Laguna Clube no qual já se transformou em ídolo Na temporada passada o brasileiro jogou tão bem Que acabou sendo eleito o melhor zagueiro da Liga Mexicana A primeira divisão aí do México Ele foi eleito o melhor zagueiro da Liga Mexicana Quem diria hein Foi uma passagem bem oscilante no São Paulo Ele teve o Dória Foi altos e baixos Ele não se firmou no São Paulo E hoje ele é ídolo lá no México Então pessoal Essa foi a lista aí de jogadores que passaram pelo São Paulo E hoje fazem sucesso aí no exterior Essa aí foi a lista Deixa o seu like para fortalecer aí Para ajudar o canal E se inscreve aí se não for inscrito ainda Beleza? Forte abraço E fica com Deus